Olá família, tudo bem com vocês amigos? A gelatina de abacaxi subiu de nível. Você nunca provou uma sobremesa de gelatina como essa que vamos te ensinar hoje. Então bora lá aprender. No liquidificador estou colocando água quente, 200 ml. Logo depois eu acrescentei gelatina de abacaxi. Eu coloquei três pacotinhos de 25 gramas cada um. Coloquei para bater para misturar muito bem e diluir toda a nossa gelatina. Depois de bem misturado eu coloquei creme de leite, 400 gramas. Colocamos o creme de leite, coloque para bater, para preparar esse creme delicioso aí. Depois de batido eu peguei uma forma, estou untando essa forma com óleo e vamos colocar todo esse creme dentro dessa forma. E vamos levar na geladeira para deixar bem firme e bem durinho esse nosso creme. Enquanto está lá na geladeira, eu peguei 400 ml de água bem quente, 2 gelatinas de abacaxi, 25 gramas cada pacotinho, misturei muito bem e logo depois acrescentei 200 ml de água bem fria. Dá uma misturada e preparamos a nossa gelatina. Agora por cima daquele creme já firme, bem durinho, coloquei abacaxi, uma unidade. Esse abacaxi eu cozinhei com três colheres de sopa de açúcar e deixei ele esfriar por completo. Mas você pode usar o abacaxi em lata se você não quiser ter esse trabalho. Espalhe por cima muito bem todo esse nosso abacaxi aí. E vamos agora despejar aquela gelatina que nós preparamos. Coloque ela toda por cima do nosso abacaxi. Pegue uma colher e você vai dar uma espalhada no abacaxi. E vai também soltar as laterais. Olha só, do jeitinho que eu fiz ali, solte as laterais que você vai ver que a gelatina vai penetrar. Aí vai ficar igual que ela tivesse recheada a nossa gelatina. Depois desse processo, só levar para a geladeira. E quando ela estiver bem firme, você pode desenformar. Olha gente, que coisa linda. Ela vai ficar com três camadas. Uma camada de abacaxi, uma de creme e a nossa gelatina por fora. Gente, fica maravilhoso. Vocês vão adorar essa gelatina aí de abacaxi. Então gente, faz aí na sua casa e depois volte aqui para contar o resultado, ok? Um grande beijo. Obrigado por estar aqui conosco. E não se esqueça, porque amanhã temos um compromisso marcado aqui. E diz para mim, você gostou dos nossos cenários novos para o ano de 2022? Diz aí o seu comentário se você gostou do nosso novo visual. Um grande beijo, gente!